Os casos de violência tem preocupado no Amazonas. O Estado registrou um crescimento no número de estupros e mortes no trânsito. É o que aponta o anuário da Segurança Pública divulgado essa semana. Vamos falar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que tem outros detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Amaral. Marcela, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. A gente traz, sim, números preocupantes em relação à violência do trânsito. O número de mortes chegou a 375 no ano passado. Mas não é só isso, Marcela. A gente destaca aqui números curiosos, como, por exemplo, a taxa média de ocorrências registradas no Estado do Amazonas, que chega a 9,8 casos para cada 100 mil habitantes. Isso, em relação à média nacional, é alto, que a média nacional é de 9,2 para cada 100 mil habitantes. Agora, os números dos estupros, esses, sim, chamam a atenção para um problema generalizado. Em 2012, os números chegaram a 1.031 casos registrados. Em 2013, passaram para 1.433. São mais de 400 casos acumulados ao longo desses dois anos. E essa preocupação é, principalmente, porque a taxa, e essa taxa é interessante a gente falar aqui, Marcela, ela é baseada no número de pessoas que não registram ocorrências. Existe um estudo, portanto, que apresenta que 35% das pessoas que sofrem algum tipo de violência não fazem o registro dessa violência em um órgão público ou na própria delegacia. E baseado nesse número, portanto, é que se tira a taxa no Amazonas, ela chega a 37,5 para cada 100 mil habitantes. Um outro detalhe é que a cada um minuto no Brasil, aliás, que a cada 10 minutos no Brasil, uma pessoa sofre algum tipo de violência sexual. O estado que mais registrou esse tipo de violência foi Roraima, onde a taxa chega a 66,4 para cada 100 mil habitantes. Agora, olha, Marcela, eu estou aqui na zona centro-sul da capital e daqui a pouco vou trazer outros números. Esses dizem respeito, não à segurança pública, mas ao jogo de Flamengo e o esporte, que daqui a pouco a gente vai trazer para você, em detalhes, o número de ingressos que foi vendido. E, olha, esse número deixa um pouco a desejar em relação à última apresentação do Flamengo aqui na capital. Ok, Amaral, também o Flamengo não jogou tão bem assim na última apresentação aqui na capital, nem estava merecendo. Bom, a mulher de um advogado criminal foi baleada no estacionamento de uma academia no centro da cidade. A suspeita é que o crime tenha sido planejado. O crime ocorreu por volta de 8 horas da manhã de hoje em uma academia do centro da cidade. As câmeras de segurança filmaram a ação do bandido. Ele desce para o estacionamento e espera. Enquanto Denise Almeida da Silva, de 34 anos, caminha para o carro, o criminoso a persegue. E assim que ela entra no veículo, ele dispara três vezes e corre. Um dos disparos atingiu a vítima no pescoço. Depois de ter sido baleada, a vítima ainda sangrando saiu do carro e pediu por ajuda por companheiros que também malhavam na academia. O dono do estabelecimento foi quem levou ela para o hospital 28 de agosto. A perícia esteve no local e a suspeita é que o crime tenha sido premeditado. Mas o caso ainda não foi registrado oficialmente em nenhuma delegacia. A vítima passou por uma cirurgia, continua internada e o estado dela é considerado estável. A gasolina está mais cara em alguns postos combustíveis aqui da capital. O aumento no preço, anunciado pela Petrobras, começou a ser repassado ao consumidor essa semana. Nos postos de combustíveis, os preços são variados. Neste, na Zona Leste, o litro da gasolina comum é vendido a R$ 3,26. Está um absurdo. Está caro demais. Está muito acima das nossas condições. É jeito, né? Pagar. Fazer o quê? Neste outro da Avenida das Torres, o preço está mais caro. E não tem jeito. Para economizar, é preciso pesquisar. Mas nem sempre é possível. Depende muito da necessidade. Às vezes você está num momento que precisa abastecer rápido e você tem que encostar no posto mais próximo, né? Não dá para pesquisar. Nem sempre. O aumento no preço dos combustíveis foi anunciado pela Petrobras na quinta-feira passada. E no início desta semana, começou a ser praticado aqui em Manaus. O governo fez o que estava prometendo desde março, que era reajustar os combustíveis. Ele deu um reajuste abaixo do que era esperado, porque eles estavam esperando uma faixa de 8%, mas foi 3%. Eles alegam que isso é para ajustar as contas do petróleo, as contas de importação e exportação, que a Petrobras está defasada. Infelizmente, é uma má hora, porque é final do ano, é pós-eleição, e o consumidor já não aguenta tanto o aumento. E no final do ano, pesa no bolso mais uma vez. Atores da Igreja Batista se preparam para mais um espetáculo. Eles começam a ensaiar a peça Um Sonho de Natal. Ensaia daqui, pinta ali. Assim tem sido o dia a dia de preparação dessas pessoas. Nesta sala, as sopranos, digamos amadoras, treinam a afinação para o grande dia. A gente também treina em casa, ouvindo as músicas e fazendo também os exercícios de diafragma. É muito treino. A líder e professora do grupo de sopranos sabe da importância de deixá-las no jeito para o dia da apresentação. É muito importante porque elas precisam saber cantar as letras, cantar afinada para entrar no tempo certo e estar em sintonia com os outros ministérios também. Enquanto isso, dançarinos e até acrobatas também fazem bonito nos treinos. Tanto esforço é por conta de uma importante participação no Sonho de Natal. Nós vamos ser parte da criação, onde Deus criou os céus e a terra. E nós vamos ser a parte dos animais, os macacos. Tudo ainda está sendo preparado nos mínimos detalhes, ensaios e até mesmo a construção aqui, olha, desta árvore de Natal, que é onde o coral vai estar no dia do evento. Aqui do lado direito, os atores ensaiam para a grande apresentação. Joyce faz o papel de uma anjinha. Os anjinhos são fantásticos, eles são responsáveis de passar a mensagem para os personagens que foram escolhidos para vir para o circo da vida. A gente costuma falar para os nossos atores e atrizes que a gente precisa viver, né? A gente tem que pegar o personagem e viver o personagem para que a gente possa, de fato, passar o que a gente quer passar. Todo o trabalho é justificado pela importante história que será contada. É uma história bíblica e que é teatralizada, é dramatizada através dos ministérios, através dos grupos. No total, mais de mil pessoas participam diretamente da peça Um Sonho de Natal. No ano passado, o público foi de 130 mil pessoas em 28 apresentações. Dessa vez, espera-se 150 mil espectadores até o dia 28 de dezembro, última apresentação. Ah, e só para lembrar que o primeiro espetáculo será no dia 12 de dezembro. É lindo mesmo esse espetáculo. A seguir, pesquisa da USP aponta que a cada 100 idosos, um tem depressão em Manaus. E ainda, torcedores madrugam na fila para comprar ingressos da partida entre Flamengo e Vitória da Bahia. Você confere já já.